E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um gameplay do nosso canal. Hoje nós estamos jogando de Burn. Eu assumo que é um deck que eu não tenho muita intimidade, mas vamos jogar e vamos ver o que nos aguarda. Eu peguei uma lista básica, não tem nada de muito diferente, usando 17 terrenos, 2 Forgotten Cave, os Burnes básicos, 4 Fire Blast, 4 Curse também está bem próximo do que tem jogado aí nas ligas. O Side usando 3 Martial Fest, algumas usam 3, algumas usam 4, mas eu acho que é uma carta necessária. Quando eu não tinha, eu estava usando Electricity, que em alguns momentos é bom, mas no geral acaba não sendo efetivo, principalmente contra decks agressivos. E outra cartinha bacana é o Urza Chip Rhip, o chicote aqui, que paga uma, causa um ponto de dano no oponente ou no Planeswalk, que para o Pauper não faz diferença. Mas é uma cartinha boa contra alguns decks mais lentos, pode ser efetiva. Esse é o gameplay que eu joguei e comentei depois, então peço que vocês deixem o feedback aí e bora para o gameplay. Pessoal, vamos para a partida aqui então. Partidinha contra a Tabata mistosa aqui, eu escolho começar jogando. Essa mão está bem complicada por estar com um terreno só, mas eu decido manter porque eu tenho 2 no Dole Drop e mais 3 cards que eu consigo fazer. Então eu faço aí um suspendo Rift Bolt, sabendo que eu posso fazer um Needle Drop aí no próximo turno e já buscar o terreno nele mesmo. Então ele triga aí, eu caso o dano nela, ela veio com uma ilha, baixou uma ilha no turno dela e aí pelo menos eu consigo buscar tranquilamente meu segundo terreno, que é o mínimo necessário para que o deck funcione bem. Eu encontro o terreno, eu tenho 3 de dano nela e já encontro o terreno no turno mesmo, mas mesmo assim eu já faço um Needle Drop porque aí eu já garanto aí os próximos turnos. Eu encontro a terceira montanha, faço um Screw the Critics, leva ela 13 e passa o turno aí. Ela faz um Cyclone Crash Berris, procura a montanha, mas baixa uma ilha no turno dela, provavelmente esperando aí anular alguma coisa, né? Eu baixo o terceiro terreno, comprei um Gitu, eu tento fazer uma Curse, né? Que acaba sendo anulada aí por um Contra Spell e eu volto de Gitu já com um Rage e bater no 2, né? Porque aí tem mais de duas mágicas no meu cemitério. Eu já levo ela 11, o que já começa a ser um nível bom, né? Mesmo com poucas cartas na mão, né? Só tem 4 de dano na mão. Ela faz um pré-ordem, eu sei que ela ainda tem uma montanha na mão, ela cicla outro Ash Berris, procura uma ilha, baixa a ilha, provavelmente aí com um Dispel ou algo do tipo na mão pra poder utilizar, né? Aberto pra poder utilizar. Eu bato com o Gitu, comprei um Raio aí no meu turno, né? Faço o Needle Drop pra comprar a mesma carta, infelizmente eu compro outra montanha, mas eu já opto por fazer o Lave Spike, porque eu sei que com uma mana só ela só teria Dispel pra usar. Acabo tomando um Force Spike aí, que eu acho que eu acabei sendo meio sedento em dar um raio naquele momento, poderia ter esperado muito bem. É claro que poderia acontecer de ela ter um Dispel, por exemplo, né? Então não dá pra dizer que foi uma má decisão. Aí no turno dela ela faz uma Fire Seer, fica com 3 manas abertas, eu bato com com o Gitu, ela bloqueia com a Fire Seer, já que ela já tá com 5 de vida, né? E eu acabei comprando um Lave Spike aí. Ela dá o Block, perde a Fire Seer e não faz nada no turno dela. Eu compro o Needle Drop, bato com o Gitu de novo, evitando assim que ela faça uma Fada só pra... é... forçando ela a fazer Fada só pra bloquear, né? Mas aí ela faz um Aquentruth, volta o Gitu pra minha mão, né? Durante a fase de combate, eu faço o Gitu novamente. Aí resolve. E aí eu coloco ela numa situação bem apertada, né? Porque ela precisa ter respostas aí pra quase tudo que eu tenho, né? Eu opto por fazer o Gitu, ela vem com a Space Start, que eu já imaginei que logo viria, né? E eu bato com o Gitu porque eu queria evitar dela usar a Fada pra anular alguma coisa, assim, só baixar pra poder fazer Block, né? Mas... Assim eu consegui dar um baitzinho aí. Eu acabo guardando a montanha pra um possível Cilling Blaze, né? Mas aí ela já acaba concedendo a partida porque tava bem apertada. Eu não conversei com ela exatamente sobre o que ela tinha na mão, mas... é... ela me disse que tava bem complicado. Aí o Side, eu assumo que eu não sei exatamente qual seria a melhor abordagem nessa partida, com ela jogando de Squad, mas eu opto por subir 3 Arqueiras e descer 2 City Blaze e 1 Fire Blast. Eu sei que a Arqueira é uma boa carta nessa situação porque qualquer mágica que eu faço, ela vai trigar, né? Então acaba sendo interessante aí. Mas o que sai realmente, pra mim, é meio complicado. A mão bem ruim com os 5 terrenos, eu resolvo me ligar, né? Mesmo tendo uma Cycle Land, eu acho que... É... eu não posso me dar o luxo de... É... Não conseguir fazer mágicas em turnos sequenciais, né? Eu mantenho a mão de 6. Eu... eu jogo o Fire Blast porque é a única card que eu não posso fazer nesse momento, né? Então... Eu acho que é uma escolha aceitável. Eu compro o terceiro terreno. Faço o Gitu aí no turno 1. Poderia fazer um Lava Spike, talvez, pra tentar já fazer o Gitu com o Haste, mas... Eu acho que não é necessariamente uma jogada ruim. Ela fez uma Vovies, buscou uma montanha e agora abaixou uma ilha. Eu faço o segundo terreno, tento fazer um Term. É uma carta que eu preciso que ela... Que ela funcione no jogo, né? No... no jogo 1 eu consegui ganhar mesmo sem ela. E... Acabo batendo aí com... com... com o Gitu. E tomo um... um... um Blue Elemental Blast aí no... no Term. Sinceramente eu não sei porque ela não anulou e resolveu destruir. Acho que não... acaba que não faz muita diferença nessa situação, né? Talvez pra blefar alguma coisa, esperando que eu pudesse fazer alguma outra coisa, sei lá. É... ela vai 19, faz um pré-ordem. Põe as duas cartas no topo. É... ciclo uma Ash Berry por um... Pega uma ilha e já abaixo essa... essa ilha. Eu acabo comprando o quinto terreno. O que pra mim começa a ser um desastre, né? Mesmo aí... é... Tendo chance de fazer dois Lava Spike. Eu não tenho mais recurso nenhum na mão, né? Eu tenho o draw do... da Forgotten Cave. Mas realmente fica difícil pra mim. Ela faz um Blue Elemental Blast no meu Gitu. Então me leva a não ter dano nenhum mais na mão, nem no campo. E ela com quatro cards na mão e ainda 13 pontos de vida, né? Então... Ela passa o turno, eu ciclo meu terreno. Enquanto o Skirrider Critics, que é bem ruim nesse momento, né? Porque ele depende de eu causar dano, então... É... Contra a deck de anulações, a ideia é você poder... Fazer várias mágicas no mesmo turno, né? Então eu compro um Chain Light e não baixo o terreno aí por causa do Seer Glaze. E... Mas aí no final do meu turno ela faz uma Spell Stutter. Começa a ficar bem... bem complicado o jogo pra mim. Ela faz uma Evolviu Wilds. Imaginando que eu pudesse tomar um Ninja nesse momento. Porque ela vira o terreno assim. Imaginei que ela fosse fazer e... E acaba se concretizando, né? Porque... E era o pior momento pra eu tomar esse Ninja, né? Porque... Eu fico meio sem ação nesse momento, né? Mesmo que ela tenha poucos terrenos. Não consegue anular muita coisa, né? Talvez um... 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 Eu faço a Curse aqui. É... Eu penso bastante se eu uso Steam Lightning pra matar o Ninja. Eu opto por... Por fazer isso. Mas assim... É... É... É uma coisa que eu fiquei em dúvida boa parte do jogo depois. Eu acredito que é o correto porque... É... É... Eu perco um Burn, né? Então eu... Eu... Não... Não baixo três pontos de vida dela. Mas... É... Eu evito que ela cumpre mais recursos, né? Ela cumpre mais anulações. Ela cumpre mais criaturas. Então tipo assim... Eu acho que é uma troca justa. Por mais que nesse momento do jogo... É... Pareça que não. Eu acho que a longo prazo com certeza... É... É... É uma boa vantagem. E aí ela faz o Santuário que é uma carta que... Na hora que ela fez... É... É... Eu... Eu percebi que o jogo tinha... Tinha escapado da minha mão. Porque ela volta o Blue Elemental Blast. E eu compro outro terreno aí, né? Então já me leva a quatro terrenos em campo. Um na mão. E um ciclado no cemitério, né? Então... O jogo praticamente acaba... É... Ficando na mão da Tabata aí, né? Ela faz o Space Stutter no passe. Então imagina... Ela tem doze de vida. Eu só tô causando um. Ela tem o Blue Elemental Blast na mão. Então ela já consegue destruir minha Curse. E assim... Eu só tenho três de dano na mão, né? Então... O jogo... Fica bem complicado nesse momento. Ela ataca com a... Com a Space Stutter. Eu ainda tenho um saudável dezessete de vida. Mas eu sei que... É... Duas, três fadas aí que ela tiver em campo. O próprio Algor. O ninja que ela baixar. Já me coloca um clock aí. É bem mais rápido. Talvez aí de três, quatro turnos. Sabe? Ela usa o Blue Elemental Blast no... No... Na minha Curse. E continua aí o... O ataque com a... Com a fadinha, né? Eu compro... O... O terceiro... O outro Skirred Critics, né? E ela continua aí com... O famoso assassino da colher, né? Só batendo com a... Com a fadinha de um... De um em um aí. Eu compro outro terreno. Esse jogo foi bem... Bem ruim. Mesmo eu... Eu tendo me ligado uma mão que eu tinha cinco terrenos, né? Na mão de sete tinha sete... Cinco terrenos. Eu... Eu me liguei pra... Pra seis... É... Mantive apenas dois terrenos. E... Mesmo assim... O jogo acabou saindo de... De controle em relação a isso, né? Ela faz a fadinha, então... É... Eu saio de um clock de quatorze turnos pra um clock de sete. Tento fazer uma Curse. Tomo outra Spell Stutter Sprite. E... Aí ela já tem... É... Agora três... Três de dano na mesa, né? Então... Eu já começo a ponderar que... Se eu... Se eu devo fazer mais mágicas. Ela tem três cartas à mão. É... Tinha três mandas disponíveis, né? Então com certeza pelo menos um ou duas anulações ela deveria ter ali, né? Ela me leva a onze. A gente se iguala em ponto de vida. E eu compro outro terreno. Já são oito aí no... No total, né? Eu lembro que eu tava fazendo a conta nesse momento. É... Eu... De dezoito cartas eu tinha comprado oito terrenos e dez cartas. Pra um deck que joga com dezessete terrenos é muita coisa, né? Então... Fugiu bastante da... Da... Da estatística aí... Esse... Esse... Esse G2 aí. O que é ruim porque assim... O Banner... Como é um deck que... Que ele... Meio que funciona quase como um combo, entre aspas, né? Ele é aquele deck que ele precisa... É... Ter as mágicas pra... Pra... Pra conseguir... É... Causar o máximo de dano possível no menor tempo possível, né? E ele não... Basicamente não compra cartas nenhuma, né? Então... Você tem só niddle drop, né? Pra... Pra comprar cartas, então... Acaba complicando o jogo e o estilo do... Do deck não favorece, né? É... Você não consegue voltar de um flood desse, né? Eu comprei o terceiro... Screw the Critics... E... Ela já me leva cinco de vida, então eu sei que eu tenho... No máximo dois turnos... Pra... Pra tentar alguma coisa. Depois eu compro o Gitu, já... Já... Já tento fazer ele... Porque eu sei que eu tenho doze de dano na mão, né? Então... Eu... Eu penso que... Se... Uma... Uma... Fatalidade aí... Ela não... Não tenha... É... É... Mais do que... Uma anulação... Eu conseguiria... Causar algum dano aí, né? Obviamente ela tenta anular as últimas, né? Ela vai tentar anular as últimas, né? Porque as primeiras não tem porquê... Eu faço Live Spark e ela toma. É... Eu fiz o primeiro Live Spike porque o Screw the Critics é mais difícil pra anular com a fada. Apesar dela ter quatro fadas em campo, né? Não iria fazer diferença nesse momento. Eu... O primeiro... O primeiro ela aceita. O segundo ela anula com Contra Spell. Eu tento aí o terceiro. Que iria levar ela... Que leva ela a dois de vida. Mas eu não tenho cartas na mão agora, né? Então se ela tem uma anulação, ela consegue... É... Já consegue ganhar esse jogo porque... Ela me dá quatro de dano. É... Se ela tiver um ninja, ela já teria letal. E... E se ela tiver só uma anulação já é o suficiente pra... Pra ela conseguir virar esse turno com a vitória, né? Ela revela um snap no algo. Bate quatro, me leva um. Eu compro um Fire Blast. Se eu tivesse comprado, talvez... É... Um ou dois turnos antes. Eu talvez poderia ter uma chance. E aí eu faço na brincadeira o... O Fire Blast gastando as seis bandas. E ela consegue anular com o Dispel. Eu fico pensando bastante sobre o Side aqui. É... Eu pensei no Razer Chip Whip. É o Artefato. Mas ele é mais pra decks mais lentos, né? Que interajam com bastante criaturas e tal. E que você consiga... É... Causar mais danos aí no late game e tal. É... Aqui é a mão difícil novamente. Só que aqui eu tô na play, né? Então... É... A mão com um terreno só é sempre complicado pro Burn, né? Pelo mesmo motivo pelo qual... O Fluid é ruim. É... A Zika é ruim porque você não compra muitas cartas, né? Então... Pra você... É... Corrigir esse problema durante o... A partida... Realmente fica... Fica bem complicado, né? Eu faço minha montanha. É... Já suspendo o Rift Bolt. Sabendo que eu tenho... É... Apenas mais duas cartas na mão que eu posso fazer, né? O Raio e o Gitu, né? A ideia era conseguir comprar o segundo terreno pra poder fazer um Raio e já fazer o Gitu, né? Que aí ele teria duas mágicas e ele já bateria com o Haste. Então... Daria um... Um bom adianto no jogo. Ou eu poderia optar por fazer uma... Uma Arqueira ou Termo também, né? São... Aceitáveis aí com o turno 2. Inclusive... Na verdade... Até o Termo talvez seja um dos melhores... É... Drop 2 aí que o Burner pode... Pode querer, né? Um... Drop 2 não, né? O melhor... Um dos melhores turno 2 que o... Que o Burner pode querer, né? Eu tento fazer o Gitu com uma mana. Tomo outro Force Spike. É... O meu Calvário aqui começa. Porque... O Monobloan é que... Anula até pensamento, né? E... Eu compro a segunda... A segunda montanha. Eu fico na dúvida se eu faço Termo, se eu faço Curse. Eu... Se ela tiver uma anulação, eu acho que o Termo seria o... O... O Bait, entre aspas, melhor. Eu tomo o segundo Force Spike. Eu não tenho como fugir, né? Porque... Eu poderia talvez tentar fazer um... Um Bolt, mas... Como eu não sei de qual a lista dela. Eu não sabia que ela usava dois Force Spike, né? Aí eu tento fazer uma Curse. É... Que eu precisava que ela... Que ela funcionasse, né? E aí eu tomo uma... 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 Uma Spell Stutter. Que ela já tinha uma Fire Steering em campo. Também... É... Tanto o Termo quanto a Arqueira tomaria, né? Só... Qualquer uma das... Das outras Machias também tomaria, né? Então... Eu compro o Siblaze, que aqui é meio inútil, né? Então eu tento fazer uma Arqueira. Porque no pior dos casos, eu consigo... Fazer duas Machias no próximo turno. E dar dois de dano a mais, né? E eu tomo um Deprive. Mesmo ela estando... Zicada, né? Ela tá presa no segundo terreno. No turno 4. E... Ela opta por fazer o Deprive. Mesmo voltando a ilha, né? Atrapalhando os Drops dela. Eu compro a terceira montanha. Imaginei que ela não fosse ter o terceiro Force Spike, né? Mas ela tem o segundo Deprive, né? Então... Cinco Mágicas minhas que eu tentei. As cinco foram anuladas, né? Dois Force Spike, dois Deprive e uma Spell Stutter, né? Então... O jogo fica bem difícil nesse momento. Porque... Apesar de eu ter... Uma certa quantidade de dano na mão... Eu tenho menos vida do que ela. Então... É... Não é um bom sinal, né? Quando você tá no turno 7. O seu oponente ainda tem 17 de vida, né? Não é isso que o Burn deseja, né? Então... Aqui... As coisas começam a ficar bem... Bem feias pro... Pro meu lado, né? Ainda faço uma nova Spike. Levo ela a 14. Mas assim... O jogo tá bem controlado por parte dela. Porque qualquer fada que ela tiver... Já muda o cenário, né? Já... Já consegue anular tudo do meu deck. E... Ela tá com um Clock maior do que o meu, né? Por mais que seja de dois em dois. Ela consegue resolver aí... É... Basicamente tudo do meu deck, né? Ela encontra a montanha, né? É... Talvez é que eu poderia não ter feito a Arqueira... Por... Exatamente... Por... Por ela ter acesso a mana vermelha e poder fazer remoção, né? Mas assim... Eu não tinha muito pra onde correr, então... Eu optei por fazer um Bolt agora... Pra pelo menos aproveitar um Trigger do Arqueira, né? Assim eu conseguiria causar pelo menos um de dano a mais. É o único benefício que... Que... Arqueira está em campo... Faz diferença em relação a... Ter se dando um lado antes de entrar, né? Ela continua batendo dois aqui... Eu tenho duas cartas na mão ainda... Ela tem três... É... Como ela zicou... Perdeu os... Então... Imagino que ela tenha interações ainda na mão... Eu compro um Bolt... É... Eu penso em usar em alguma criatura dela, né? Já que eu não uso... Não tenho outras formas de lidar com várias criaturas... Até numa lista antiga que eu tinha de Burn... Eu usava o Ele Triggery... Mas aí eu... Eu acabei pegando as Martial Fashes... Eu acho que é... São cartas mais úteis do que o Ele Triggery... Mas... Em... Em algumas situações, né? O Ele Triggery faz bastante falta, né? Poder lidar com essas fadinhas com uma carta só é... É muito bom, né? Eu compro uma... Uma Curse que eu tento fazer... É... Sabendo que provavelmente vai ser anulado ou vai ser destruído aí com... Com... Um Blue Elemental Blast... Barra Hydro Blast, né? Ela passa... Faz um... Tratical Lesson... É... O que já leva ela a ter... É... Seis cartas na mão, né? O que... Pra mim é um... É um desespero, né? Porque eu tenho apenas duas... Sendo que uma ainda é um... É um Seer and Blaze, né? Que depende aí do Landfall pra... Pra causar dano... Então... Entre aspas... Tendo esse terreno na mão... Eu tenho seis... Potenciais seis de dano na mão, né? Sete considerando a Curse... Mas assim... O jogo também não tá muito bom... E eu compro outro terreno... O que... É... Complica mais o jogo... Porque se eu tivesse comprado um Burn... Não que eu tivesse chance... Mas pelo menos aumentaria um pouco... As minhas chances de... De conseguir... Causar... Mais dano aí, né? Eu tomo um Blue Elemental West... No... Na Curse... E o jogo começa a ficar bem complicado... Porque eu já tenho só... Eu tenho só cinco de vida... Ela tem nove ainda... Nós estamos no turno onze, né? Então assim... É... Já passou muito do ponto em que o Burn... É... É muito agressivo, né? Como eu sei que... Minha chance de perder no próximo turno é grande... Então eu já tento... Fazer as mágicas... Ela dá uma Spell Stutter no meu... Eu dou um Chain Light... Ela dá uma Spell Stutter... Eu tento o Sin Blade... Ela faz um Dispel... Então eu já vejo aqui que assim... O jogo já era, né? Porque... Ela baixaria a Spell Stutter... Teria três de poder na mesa... Então eu espero a Spell Stutter entrar... E dou um Raio na Spell Stutter... Pra não perder no próximo turno... Mas eu tomo um Blue Elemental Blast... Na... No meu Raio... E... É o fim da partida, né? Eu não conseguiria... É... Causar mais dano... É... Em nenhuma criatura... Não tinha nenhuma carta na mão... E ela tinha... Letal na mesa... Então... Valeu a partida aí, Tabata... Espero que vocês tenham gostado... Esse foi mais um gameplay... Daqueles... Comentados, né? Os comentários depois da partida... Quem puder... Deixar aí... Seu feedback sobre isso... Beleza, galera? Valeu, muito obrigado... Até a próxima!